Pois eu ligamo tanto Rádio, TV, alto, é Essa história Esqueceras talvez Me dozei nessas mãos Pra beber, mas não posso Teu a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida é Vem ser de alegria A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida é A minha paz A minha paz Estou perdendo A minha paz A minha paz